Pessoal, vamos falar sobre um projeto de lei que está sendo votado lá na Câmara Americana que pretende acabar com as bolhas na internet, hein? Como é que eles vão fazer isso? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Vamos Lá, Brandão, e estado de exceção é a regra. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei pra vocês, o efeito bolha decorre diretamente da informação descentralizada. As pessoas tendem a preferir ouvir opiniões mais próximas delas próprias. Então é natural que se formem bolhas, que as pessoas tendam a falar mais com pessoas que pensam parecidas com elas e ignorem pessoas de fora da sua bolha e coisa e tal. Isso é uma coisa natural e acontece não por causa do algoritmo. Eles estão dizendo aqui que o problema é o algoritmo, não sei o que lá. Eu já falei sobre isso, não é o algoritmo. O problema é o gosto pessoal. As pessoas preferem isso. Mas, enfim, o que eles estão querendo fazer aqui, a ideia é que o projeto de lei que foi colocado lá nos Estados Unidos quer exigir que redes como Facebook, Instagram, YouTube e Twitter permitam aos usuários escolher outra forma de organizar o feed de notícias, ou seja, a forma como aparecem as notícias, que não seja baseada nos algoritmos. E querem fazer isso daqui? Uma das sugestões é uma linha do tempo cronológica, não sei o que lá. Cara, uma linha do tempo cronológica. No YouTube sobem 4 mil vídeos por minuto. Meu amigo, você não vai conseguir ver nada, cara. Vai ser tanto vídeo lixo que vai aparecer na sua timeline, você não vai ver nada. Mas, enfim. O que ele está dizendo aqui, eu acho perfeitamente razoável. Ah, é uma opção para a pessoa escolher o que ela quer. Na verdade, isso já tem. Se você entrar aqui no YouTube, essa aqui é a minha página inicial do YouTube. Se eu quiser vir aqui, eu posso vir aqui em Explore. Olha só, já tem por tópicos, já tem algumas coisas que eles indicam aqui como vídeos mais badalados e coisa e tal. Enfim, você pode escolher outras formas de ver esse vídeo. Se você quiser ver isso aqui, posso ver só os canais que eu sou inscrito. Perfeito. Problema nenhum. Já tem aqui as coisas prontas. Você não precisa vir aqui no home. O problema todo é o seguinte, o algoritmo dessas plataformas, elas funcionam exatamente fazendo o casamento das coisas que você gosta de ver. Eles tendem a recomendar vídeos que eles sabem que você vai gostar de ver, porque são parecidos com vídeos que você viu no passado. Ah, isso causa bolha? Não. O que causa bolha é o gosto pessoal das pessoas que levam elas a querer ver informação de forma mais próxima do que elas pensam. É isso que é o problema. Não é o algoritmo. Eu falo o algoritmo como se fosse uma coisa mágica que muda a cabeça das pessoas. Não, não muda nada. A cabeça das pessoas está lá. O algoritmo está ali só porque é dessa forma a cabeça das pessoas. Mas, enfim. No final das contas, acho que... Estão dizendo que o algoritmo do Facebook pode ser perigoso. Vão matar o Facebook de vez. É impressionante como esse pessoal está atirando no escuro. Eles não perceberam ainda o que está acontecendo. Ou então, já perceberam, e como eu já falei aqui, eles sabem que não tem nada que possa ser feito, não tem nada que possa conter a informação descentralizada e distribuída, e daí eles estão atirando para todos os lados para ver se alguma coisa melhora alguma coisa e tentam sair desse buraco que eles se meteram. O que está acontecendo no mundo todo, como eu expliquei para vocês, é que com o fim da informação hierárquica, da informação centralizada, com a informação circulando de forma muito mais descentralizada, e eu não estou falando de canais alternativos e coisa e tal. Não, é todo mundo falando com todo mundo, é a pessoa batendo papo no WhatsApp, no Telegram, em tudo quanto é lugar. Com essa informação descentralizada e distribuída, você tende, as pessoas tendem a se apegar mais aos próprios valores. Elas começam a reconhecer os próprios valores muito mais fortemente. Porque, naturalmente, as pessoas gostam de ouvir notícias que estão de acordo com o que elas pensam. Era muito ruim antigamente, quando você só tinha a Rede Globo, com o esquerdismo absurdo deles. Mas esse tipo de coisa não está afetando só o pessoal da direita, libertários, anarquistas, não está afetando só esse pessoal, não está afetando a esquerda progressista também. Se você reparar, a esquerda progressista está virando, está zunindo em bolhas isoladas. Você tem o pessoal LGBT que não aceita que mulher, tem que falar que mulher trans é a mesma coisa que mulher. Já tem o pessoal da feminista que acha que mulher trans do esporte é uma coisa errada. Já começa a criar bolhas nisso daí em tudo quanto é lugar, não é só um fenômeno da direita. Ao contrário, o que muita gente está vendo é justamente o quê? A maior parte do público brasileiro. O Brasil é um grande Texas, meu amigo. O Brasil é fundamentalmente conservador. Não estou dizendo que só tenha conservador aqui, como aliás, diga-se de passagem, não só tem conservador no Texas. Austin lá está cheio de esquerdista lá, mas no final das contas é isso daí. O Brasil é um grande Texas, o pessoal que é muito conservador, é muito religioso. Ok, religioso católico, não evangélico, mas é a mesma coisa. No final das contas não faz tanta diferença assim. Eu reconheço, veja, eu não sou conservador, eu não sou católico, sou ateu de carteirinha, meu posicionamento político é libertário, então não me identifico com direita, mas de qualquer forma eu reconheço que o Brasil, o mais forte aqui, é isso. E é isso que deixa a esquerda preocupada, eles estão perdendo poder político. E não é só isso não, tem um outro fator que a esquerda, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, está vendo, que é o seguinte, durante anos políticos tiveram vários esquemas para se eleger. Tanto que se formou essa classe de políticos, você reparou que tem um monte de gente que é político profissional, e aí você vê gente como Rodrigo Maia, como é que o Rodrigo Maia se elege, gente? O cara é um canalha, é um pulha, como é que ele consegue se eleger toda a eleição? Então, exatamente, o cara tem os esquemas, eles têm os esquemas disso daí. E o que está acontecendo com esse negócio da informação descentralizada e distribuída? Está abrindo espaço para gente que não sabe dos esquemas, que não está nos esquemas, conseguir cargo. Repara, o papo do Lula, que ele falou que a grande preocupação dele para 2022 é voltar com um político tradicional para o Congresso. É, meu amigo, eles não vão conseguir não, eu vou dizer para vocês, 2022 vai ter mais gente nova no Congresso, gente que não é política, que surgiu aí justamente porque tem um pensamento mais ligado à população, ao conservadorismo, à religião, e com isso consegue chegar lá no Congresso. Eles fizeram aquele negócio de tentar proibir policiais e coisa e tal, por quê? Porque eles viram isso, tinha muito policial querendo se candidatar e coisa e tal, e eles não querem, eles querem reserva, que é só político profissional. Daqui a pouco eles vão criar uma entidade de classe lá, uma OAP, Associação OPB, Organização dos Políticos do Brasil, aí tu tem que fazer uma carteirinha lá, pra poder entrar, lógico, pagar propina, né, porra? Imagina, né, na OAB já é um negócio meio estranho, na OAPB certamente vai ser pagar propina pra entrar. E aí não, só pode entrar político que tem a carteirinha, vai escrevendo se não vai ter um negócio desse. Então, no final das contas é isso, eles estão querendo combater o efeito bolha? Coitados. Meu amigo, o efeito bolha tá na cabeça das pessoas. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.